Vamos finalizar, doutor, essa parte que eu trouxe outras coisas que eu quero aproveitar. Tá bom. E aí vem o filé. Tem um filé mignon agora. Agora, então deixa eu te falar em relação aos documentos, hein? Quais são os documentos para a gente ganhar uma ação de escapião? Quais são os documentos que nós vamos usar numa ação de escapião? Tanto no escapião extraordinária, ordinária, constitucional, coletivo, qualquer um escapião, os documentos são os mesmos, né? Certidão atualizada, certidão atualizada de propriedade, posso solicitar por aqui. Plano terminal descritivo, tem que ter, você já tem, você falou. Certidão distribuidor cível, certidão distribuidor cível no nome do autor ou dos autores. Se é casado ou casada, vai no nome do casal. Certidão distribuidor cível no nome do último proprietário que conste na matrícula ou dos proprietários. Então isso são os documentos básicos, tá? E aí também nós vamos precisar de certidão vintenária, alguns casos. Então tem outras certidões também, tanto da esfera estadual como da esfera... Certidão negativa, o imóvel existe débito junto com a prefeitura IPTU. Tá, certidão negativa de débitos tributários também. Essa aí a certidão negativa é positiva. Isso, quando é positiva é que tem débito, né? Mas a gente precisa apresentar essas certidões, tá? O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. É uma ação declaratória, não é contra ninguém. Não, na verdade não muda nada. Se você quer pagar por vontade própria, se você acha que isso vai fortalecer a posse, é mais um argumento que a gente tem. Mas você não é obrigado a fazer isso. Porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade, é dali pra frente. Por mais que a matrícula tenha gravames, tenha algumas coisas, tenha anotações, você consegue fazer o uso capião com facilidade, tá? Então, eu vou fazer o uso capião com facilidade, tá?